Estamos na luz daquele lugar, pensei como eu vim parar aqui Qual o botão interno, eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe de cá Eu vim praticar que quando um beat drop a gente nunca mais pode parar Quando a gente cai na cama, o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira Gente, o problema é ela, porque essa bunda é brincadeira E ela pensa que é o que pegando essa porra em mim a noite inteira Minha noite inteira, eu vim de longe em mim a noite inteira Eu vim de longe de bobeira, eu vim de longe em mim a noite inteira Aente inteira, adeiro pra lamentar здесь Que que eles vão falar? Se agora a gente tá de alta Que vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar O primeiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente, vai sobrar Quem não tava com a gente, vai sobrar E muito bagulho pra gente, vai sobrar Teve um dedo que nós entrava numa equipe, afastava tudo Deixa lá no trigo, no brilhado e vamos para a rua Quem espalha e no estúdio, como conduz ao mundo Avançamos lá no fim da vida, comandamos tudo Estamos a uns dois daquele lugar, não sei como eu vim parar aqui Do lado em meu nome, tem luz, eu sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe de cá Eu me imagino de nada e quando me te dá, mas a gente nunca mais pode parar E toda gente caracal no bagulho esquenta quente na frigideira Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe de cá Eu me imagino de nada, porque o sabor é bem cabelo E a gente pegou no sabor e minha noite inteira Você minha noite inteira Porra do no bac sem a noite inteira E o calor que eu fave no foguinho de böyle E o aluguel sendo venido Qual você vai me dar, eu vim de longe de cá É pra ele, eu vim de longe de cá Obrigado.